E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais brabo do universo galáxia de outra dimensão, foda-se meu irmão, isso aqui é foda, hoje eu, pra você que não me conhece né, sempre tenho que ter a primeira apresentação, me chamo Nestoso tá, todas as redes sociais vão tá aqui embaixo, todo no Spotify quanto no Youtube, no Deezer etc e tal, não sei se vai tá, vai tá também? Então vai tá também, menino aqui, Elvis já deu o papo, hoje temos uma ilustre presença muito foda, mas antes de tudo, por favor Elvis se apresente, é, pra quem não conhece, Elvis ou Zé Brabo, fica a critério de quem quiser me chamar de quê, e é isso véi, vou passar a bola aqui pro nosso convidado aqui, o Tássio se apresentar aí, um pouco aí, pode ir. Tamo junto né, satisfação aí, primeiramente e obrigado pelo convite, vai ser massa aqui tá trocando esse papo com vocês, que eu quero agradecer, pô, vamos né, Masha, Masha, vamos que vamos, vamos trocar essa ideia aqui, é isso, satisfação. Não, pô, mas eu quero que você fale seu apelido aí, véi. Primeiramente, o Poca, né, Poca Transa aqui, agora eu tirei o Poca Transa, agora é só o Poca. Oxê, chambra. Aí de onde é que veio, como é que foi isso, pô? Vamos lá, né, eu acho que isso aí foi o início da minha trajetória no Brega, foi esse nome Poca Transa, antes de ser empresário, né, de vários artistas, eu era, eu era Uber, na verdade eu sou um pequeno empreendedor, né, já trabalhei de várias coisas, já, já vendi roupa, já fui Uber, já trabalhei em indústria de autopeça, vários trampos, e esse aí eu acho que foi onde eu mais me identifiquei, que foi ser empresário de Brega Funk, de Brega Funk, né, isso aí. O Poca Transa, mano, surgiu a partir do momento que eu comecei a rodar de Uber, quando você roda de Uber, você conhece várias pessoas, várias pessoas, e quando eu moro lá perto, ali no, no Borgi, São Martins, sou do Caranguejo, lá do bairro, lá, Afogados, eu comecei a rodar, eu conheci o THCDM, que ele canta a preta, do cabelo, cacheado, pronto, sucesso. Sucesso demais. Eu conheci ele quando ele começou com essa música, que essa música, ela estourou duas vezes, né, estourou a primeira vez, e essa segunda vez, que foi sucesso mundial. Eu conheci ele, conheci o empresário dele, que é PH, famoso PH Ratão, é o empresário dele. Salve, Ratão. Salve, Ratão, é nós, estamos juntos. Aí eu conheci, ele começou a me chamar pra fazer algumas corridas, né, pra ele levar o TH pra fazer alguns shows, ensaio, tudo eu tava ali acompanhando, e foi daí que eu comecei a me identificar, né, com o Brega Funk, com o movimento, eu disse, porra, eu acho que aqui é uma área que eu vou me dar bem. Aí eu comecei a trabalhar com ele, algumas vezes que ele não podia ir, eu tava lá representando, e vamos lá pro Poca Transa, né, vamos ser mais direto lá o assunto. O Poca Transa é que eu sempre tive esse apelido, quando eu comecei de chamar a galera, e aí Poca Transa? Eu chamava a galera de Poca Transa, aí eu chamava, então, eu chamava a galera muito de Poca Transa. Aí começou isso no Brega Funk, como a galera conhecia mais ele do que eu, aí o Poca Transa, onde eu ia com ele? Pra show, pra evento, eu Poca Transa, Poca Transa, acabou que o nome veio pra mim, inverteu, né? Mas foi bom, isso aí foi ótimo pra mim, foi onde começou mesmo a minha trajetória, foi isso com o TH, pegar essa fama, até o momento que quem eternizou o nome mesmo foi MC Elvis, né? O Elvis, que ele lançou aquela música, tá com Poca Transa, Moleque Piranha, essa música aí eu acho que, particularmente, foi uma parada que tinha que acontecer, né? Pra isso aí viralizar, né? A parada do Elvis, ele tava gravando lá com um DJ que eu trabalho, que é o MK no Beat, que foi o primeiro cara que eu comecei a trampar, que é sucesso nacional, tem vários hits aí, tem mais de bilhões na plataforma, MK no Beat que lançou o Baile da Colômbia, aí o Elvis foi pra lá pra lançar uma música com o MK, né? Aí como a galera já me conhecia como Poca Transa, Poca Transa, ficou essa ideia de Poca Transa, ele ia colocar outra parte na música, ele ia botar, em vez de tá com Poca Transa, Moleque Piranha, ele ia colocar tá com 5 gramas, uma parada assim no carro, aí eu não, pum, aí não foi assim, quando eu cheguei ele, porra, essa parada tá foda aí, Poca Transa, aí começou ele, tá com Poca Transa, Moleque Piranha, aí a parada pegou, a música dele que foi a primeira que estourou milhões, e foi essa aí, tá com Poca Transa, Moleque Piranha, aí viralizou, aí eu comecei a trampar com ele, com o empresário dele que é RM Produções, foi um cara também que eu aprendi muito, que eu devo muita coisa a ele, foi um cara que me ensinou muito, aí eu comecei a trabalhar com RM, aí eu conheci o Abalo também, a gente trampou junto, tipo, é o Abalo, é o Abalo, daquele jeito, porque ele também lançou a música, ele lançou Vou Ligar Pra Poca Transa, que foi uma música também que bateu milhões, essa parada, essa parada anda no sol, todo mundo que lança, dá certo, aí trampei, aprendi muito trabalhando com Abalo, trabalhei com Elvis, trabalhei na banda dos caras, aprendi, comecei a ver, aí, porra, a parada é foda, comecei a ganhar gosto pela coisa, foi lindo, aí, pra completar, foi onde eu conheci o Anônimo, né, que é o carro-chefe da empresa, conheci ele, e foi foda, ele também lançou a música Apagou Superada que tem, a música começa, aí, porra, vou ligar no Poca Transa, que foi sucesso nacional, aquela música, quando eu escutei, eu fiquei, ela bateu 70 milhões, aquela música, então, é o diferencial, né, o diferencial e a voz, o timbre, a música rodou muito, foi foda. A pessoa em si, né, velho, o caralho, não tem como, porra. É foda, aquilo ali, onde a gente vai é inusitado, que sempre é uma parada diferente, a galera querendo ver, querendo saber, pra falar a verdade, nem eu vi, nem eu sei quem é ele. Sério mesmo, viu, Gil? Verdade, nem eu sei. O homem, quando vai lá, ou ele vai de máscara, ou ele vai com a máscara, essa máscara agora que a gente tá usando, é assim, mascarado direto. Já veio de... É mascarado, é. Meu irmão, pra qualquer festa que você vá, velho, por aqui em Recife, tá tendo música dele, pô. É foda. Não tem jeito. É foda. Ele tem muita coisa, aí também a gente tem a parada que a gente lançou com o Jack também, que foi sucesso, que foi Beat Involvente, teve Pepequinha, porra, vários sucessos, graças a Deus, de milhões, né, que a gente tem na pista. Cara, é muito foda isso. É isso. Foda também é da trajetória, né, mano? Tipo... Verdade, hein? Veio de uma parada... Começou pelo Uber aí, tá ligado? Foi, foi uma escola foda pra mim, o Uber foi foda, tipo, onde eu aprendi muita coisa, por isso que eu digo, porra, você tem que se sobressair por onde dá. Aí eu vi ali que era uma oportunidade foda que eu tinha pra mim. Conheci pessoas foda, graças a Deus, que também tem que ressaltar aqui que nada disso ia acontecer se eu não conhecesse essas pessoas, né? E foi uma escola pra mim, macha. A tendência é só melhorar, graças a Deus também tem uma parceria com a galera lá de São Paulo, que é a galera da Love Funk. O Rato é um cara foda também, que eu aprendi muita coisa. Esse Rato é de lá ou da Love Funk? Rato é de lá, é o dono da Love, né? Dono, empresário de Paulinho, empresário de MC Duny. Tem uma Love Funk pra aqui, né? Tinha uma Love Funk aqui e tem a minha sede, que é um pequeno escritório que eu tenho também aqui, né? Que fica na Estrada do Remédio, é um pequeno escritório que eu tenho, que é uma pequena sede. Na verdade, a gente tá se estruturando pra montar uma parada foda, né? Pô, eu dou uma louca. E isso aí é devagarzinho, né? Devagarzinho a gente vai se organizando e vai dar certo. Total. Hoje tu tem, tipo, quantos MC assim? Eu tenho, acho que oito hoje. Tenho um MK no beat. Tenho um pop na batida, que eu acho que vocês já escutaram também, pop na batida. Sim. Também, que é um foda também. Do beat make, que canta também. Tenho anônimo. Tenho FL, que é uma promessa, né? Um cara que tem uma voz diferenciada. É uma promessa. O FL, que tem um ligeirinho RD. Tenho um vertinho vilão, que é do lado da Paraíba. Tenho o Lomp. Caralho, é isso? Eu não me podo, tá ligado? Esses MCs chegam pra tu como, velho? Tu que vai catando. Tenho agora um que é MC Fúria, que é o mais novo, né? É uma promessa. É uma promessa. É MC Fúria, então. Porque a gente tá acostumado a não pegar aquela peça que já tá muito requisitada no mercado. A gente tenta trabalhar de uma forma de pegar novas promessas, né? Que a gente vai lapidando, já sabe onde é que quer chegar, já tem mais ou menos... É um negócio novo, né? Pois é. Esse Fúria mesmo é um rapaz que mora lá na comunidade. Morava lá. Bem dizer, ele mora lá na produtora, né? Aí tá lá de manhã com a gente, tá fazendo som, 20 anos. É, querendo ou não, é uma oportunidade pra essa galera, né? Que é outro caminho que pode seguir. A gente tá tirando desse caminho um caminho na música que pode mudar a vida dele, né? Tanto ele quanto a família dele, né? Da família dele, porque é o que eu falo pra todo mundo hoje. Uma música só, ela pode mudar a sua vida, velho. É só uma música. Você acertar na música, ela pode mudar a sua vida. Antigamente a gente era muito leigo em questão de plataforma digital, né? Que é onde o artista vê a cor do dinheiro, né? O trampo dele realmente valendo a pena. Antigamente não tinha muito isso. Eu acho que é uns três anos atrás, até o momento da pandemia. Se ligou porque antes da pandemia a galera vivia de show. A gente vivia de show. Toda semana o cara tava com uma grana. Não depende de pouco ou muita, mas você tava com uma grana. Então você, tipo, algumas pessoas não se ligavam muito nessa parada de plataforma digital, né? Só ficava focado num show. É, só ficava focado num show. Aí quando acabou o show, que não tinha recurso pra porra nenhuma. Tem ali aí. Porra, velho. E aí? Aí começou a surgir plataforma digital. E muita gente aqui em Recife foi enganada por conta desse tipo de plataforma. Que muita gente não entendia, né? Aí depois da pandemia, galera. Puxa, plataforma digital é o ouro, né? Aí foi quando despertou muita gente. E a galera acordou pra parada que é uma parada foda. Que pode mudar a sua vida. A música pode mudar. Tu faz gravação de clipe também? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Tem uma galera aqui de Recife que trabalha comigo. JPEG. Luca JPEG, que é foda também. O Luca, o Matos também que é foda. A SR também. Trampa com a gente. A gente não tem uma equipe fixa, né? Mas é uma parada que eu tô tentando fazer. É montar uma equipe. Que a gente sofre muito em relação a isso. Com a equipe de filmagem, tá ligado? Porque toda semana a gente tem trampo na pista. Por semana a gente faz umas 5 músicas. 6 músicas. A gente tá com outra promessa também. Que é JR no beat também. Que é outro cara que eu esqueci de falar. Que tá lá trampando. É só o cara novo que vem. Que a gente sabe que tem qualidade. E que vai somar, né? A parada acontece com o tempo. Isso é muito massa. E tu falou uma parada que é muito importante. Que é sobre a importância do brega funk. Aqui pras comunidades, tá ligado? Não sei se vocês já viram já. Mas o próprio Spotify fez um documentário pequeno. De menos de 10 minutos por aí. Mostrando, tipo, brega funk, tá ligado? Não sei se tu chegou a ver. Mas muito foda. No próprio canal do Spotify. No YouTube. Massa. E eles trocaram ideia com, se não me engano, com o Tcheverchenko. Mostrando, assim. Que a galera, porra, vem do nada, mano. Tá ligado? Tipo, tu veio de São Martins, né? Eu sou de Afogados. De Afogados. Pronto. Eu e ele moramos num bairro próximo. Que é Alta Bondade Passarinho. E não sei se tu sabe. Mas é meu complicadinho ali. Tô ligado. Tá ligado? Reconhece que eu acho que já foi lá pra casa. Já fui lá. Já fui pegar a cena lá pra trabalhar. Pronto. Ele foi na rua da casa da minha mãe ali. Cena parou do lado da casa da minha mãe. Onde eu moro é bom tempo. Salve, salve, seninha. Sena. Bravo, brabo das artes. Demais, pô. E aí, porra. Tem muita gente que tira onda, tal. Que rebaixa a parada sem saber, sem entender, tá ligado? É porque é uma parada que veio da favela, né, mano? É. É uma parada que veio da favela. E muita gente, como é uma questão que veio da favela. A favela é desquimilizada, né, mano? E a gente tá se sobressaindo, né? Tipo, essa parada só de você dar uma oportunidade a um piranha que tá lá. Infelizmente, mano, é até uma parada massa de falar. A gente não pode dar oportunidade a todo mundo. Porque é muita gente falando com o cara, chegando no direct. E às vezes você não pode dar aquela atenção. Porque você primeiro é uma parada que eu tenho de visão. Você tem que cumprir, né, com o que tá lá na casa, mano. Tem cara que tá há dois, três anos. E você não pode deixar um trampo com ele pra pegar um cara que é pique, é massa, mas que tá começando agora, tá ligado? Você é o primeiro tipo... Vamos fazer o trampo com os caras que tá aqui na casa, né? Vamos honrar o compromisso com quem já tá na casa. Vamos honrar o compromisso aqui, né? De vez em quando aparecem algumas pérolas também lá, que a gente dá uma oportunidade, faz um trampo, mas é um trampo tipo... Vamos fazer esse trampo, mas nada de assinar, botar a parada pra frente, que você tá mexendo com o sonho da pessoa, né? Então eu prefiro honrar os caras que tá na casa. Mas tem muita gente talentosa, mano. Pra não fugir do assunto, né, disso aí é uma parada descriminalizada mesmo. Mas a gente tá mostrando uma parada diferente, né? Graças a Deus tem muito hit de milhões aí. Tem Dada com aquela música dele que foi foda. O Surtada? É, Surtada. Tem o Felipe Original também com o Beatful Evento, que foi um cara foda que se destacou o Brasil. Também tem muito cara que ultrapassou a barreira da favela e foi pro Brasil. O brega funk tá dominando o mundo agora, né? Pois é, pô. Pra onde você for, tem brega funk, pô. Verdade. E tipo, um dos caras mais, sei lá, top one, BR, o Whindersson, cita o brega funk e músicas dele, tá ligado? Massa. De vez em quando o cara vê os artistas de fora falando um pouco do brega funk, véi. E essa febre agora com o TikTok, né? Sim. Essa febre agora que todo mundo tá fazendo no TikTok e o brega funk é o ritmo que a galera gosta da cara. Porra, aquela música de Anderson Neyfe, pô. Os japonês lá dançando. Os caras é foda, então. Pronto, pra mim os caras hoje é número um, véi, que tá na pista. Os caras tá num momento foda. E é isso, é você saber aproveitar o momento. Aproveitar essa onda que tá, né? É uma parada que muitos sobem, mas são poucos que ficam lá. E se mantêm. É a constância, né? Total. Esse gerenciamento, tu também fala com tua equipe lá, com o pessoal lá. Conversa, eu sou um cara muito presente lá, né? Essa questão do gerenciamento que dá fama, né? É. Dá fama, do dinheiro, porque querendo ou não, o corpo que tu tem disso. O cara tá no auge ali, mas se ele não souber administrar aquilo... Verdade. Ele cai e cai. É uma parada que eu acho que também é o meu diferencial em relação a isso, tá ligado? É. Eu costumo sempre passar pro meu artista a visão de o que é que ele pode ganhar. Questão de ele abrir uma plataforma pra ele, tipo, escrever, ó, tu vai ganhar com isso aqui, ó. O que é o BC? Porque muitos não sabem. Poucos querem a fama, mas eles não sabem. E tem que ser um cara que esteja lá. O que é isso aqui? O que é o BC? O BC é União Brasileira dos Compositores, né? Saber que ele tem direito daquilo ali que ele tá fazendo. Eu passo sempre a visão. Porque tem muita gente que chega aí que só quer a fama e não sabe o que é que tu pode ganhar. Então eu sou bem claro com isso. Bem claro também com questão de porcentagem, né? Porque se eu tô investindo nele, a gente tem uma porcentagem, porque... É uma parada que é foda, mano, nesse ramo. É uma galera que vive de baixo. Muita gente, né? Que quando alcança uma parada assim foda, já começa a mudar, mano. Eu me dou muito com isso. Questão de me dar com a pessoa. Então eu sou tudo. Sou até um psicólogo lá. Porque a partir do momento que tu muda de classe social, tu tá... Não tem porra nenhuma, aí tu começa a ganhar uma grana que é uma grana que dá pra você mudar de vida se você acertar. Aí você começa a mudar a cabeça, mano. É uma parada que você tem que estar ali atento pra cabeça do artista também. Já é outra parada foda aqui. Cada um tem uma mentalidade diferente, tá ligado? É foda. Um é de um jeito, outro é de outro jeito. É muita gente pra o cara lidar com isso. É uma parada que eu gosto. E é isso aí. E fazer o que gosta é nada mais nada menos que prazeroso, pô. Você acorda de manhã já com aquela vontade já de querer resolver um trampo, querer resolver alguma coisa. Isso é maravilhoso. Sim, total. E outra que, porra, deve ser muito foda também. Tu vê um moleque assim, que saiu do nada. Verdade. Crescendo, tal, tá ligado? Aprendendo as paradas, porra. Foda. E tirando o cara de uma possível vida que não ia ser. Verdade. Então, muitos aí, muitos aí que tá comigo também, não precisa estar citando, não mudou de vida. Chegou num... Era um patamar de vida, mudou a vida da mãe, mudou a vida da família. Hoje tem um carro, hoje tem a moto. Agora cada um sabe, cada um artista é o que eu falo pra todo mundo. Sabe o que é que faz com o seu próprio dinheiro, né? A gente dá uma visão, a gente passa uma visão com a parada ali. Dá um norte ali, o cara sabe se quiser, né? Dá um norte só que vai fazer a parada da forma dele, hein? Total. Aí uns se dão bem em relação a isso e outros, infelizmente, se dão mal, né? Sim. Tu pensa em investir em outro tipo de música, algum outro estilo? Então, eu trabalho muito com brega funk, é o que eu gosto muito de trabalhar. Mas tem a parada romântica agora que tá dominando tudo. Aí, tocha é um exemplo, né? Total. Tá dominando geral. Aí eu penso também em partir pra esse lado também do brega romântico, né? Hoje, totalmente, o foco é brega funk. Hoje o foco é brega funk. O foco é brega funk hoje. Aqui teve o boom também do forró, do piseiro e tal, tá ligado? Ó, o piseiro sim também. A gente tem muito trampo de... Tem uns trampos de piseiro. O pop, né? O pop na batida, ele faz muito trampo de piseiro. Recentemente, ele fez com o MC Dani e Bill do piseiro. Caralho! Fez um trampo foda, viajou pra São Paulo. Aí, fez esse trampo lá. E ficou da hora. E é um piseiro também. O piseiro tá dominando tudo. Tem umas paradas de piseiro que a gente tá fazendo também. Que é uma parada que é limpa, né? Que ela entra limpa. Que vocês que trabalham com plataforma, vocês sabem. Ela rende no vermelho, no amarelo e no verde. É tipo um sinal de trânsito. Aí, se for uma parada limpa, sem muito palavrão, ela vai render lindo. E, no caso, você vai ganhar bem mais do que uma parada que tem palavra baixa, né? É, você começa a usar de mais lugares. Verdade. Tá ligado? E você vai falar aí, tipo, porra, do nada, Luiz Lins, tá ligado o que é? Luiz Lins. Pronto, lançou um piseiro, um piseirão. Foda, tá ligado? Ele lançou uma música assim, Tomé João Gomes. Que foi, mete um bloco nele, que ficou foda pra caralho também. Tocou pra caralho, tá ligado? Fenômeno. Demais, porra. Piseiro, eu vi, porra. Do começo da pandemia pra cá, foi um boom gigante. Foi, foi. Eu fiquei pensando, será que a galera daqui já tá pensando em investir nessa coisa também? Tá, já. Então, é porque a galera, essa parada estoura mais pro lado de lá, né? Aí a gente começa a sacar aqui a parada, porra, foda. Essa parada do piseiro começou a vir de lá, agora nem se dando e pá. Ficou uma parada que, porra, invadiu geral. Aí a gente tá trampando os piseiros aqui, tudo que é bom é bom a gente fazer também, né? Vou pegar a surfar na onda também. Verdade. Porque é bom fazer uma parada foda massa, que a galera gosta. É o que a gente preza, é isso. Tem alguma história aí interessante de algum show, de algum MC? Pensa citar o nome da MC. Tem a parada de anônimo, né? Que é um artista que, onde vai, é sempre uma parada diferente, né? Que a galera, às vezes, quer tirar a máscara, quer saber quem é. E você tem que tá ligado pra sair. Tentaram puxar a máscara dele, em show também. Sempre quando a gente vai com ele, é uma parada diferente, porque é uma curiosidade, né? É uma parada que a gente não vê aqui. Não consegue deixar um fã, só pode passar muito, porque corre o risco. É, também chegando de boa, a gente vai, vai, tira a foto, pá, sempre que é tranquilo. Agora tem a galera que quer puxar a máscara, quer saber de todo jeito quem é. Tem aquela batalha mesmo, né? É, é. Eu acho massa que ele usa a máscara e usa um óculos assim por cima. É, é, é. Um eco muito fino, tá ligado? Um eco muito fino, tá ligado? Massa. Tem algum contrato daquela máscara ali, alguma coisa do tipo, não? A máscara, tipo, assim que eu conheci o Anônimo, eu já conheci ele com aquela ideia. A ideia já foi dele, foi uma parada foda dele. Foi aí, também, que eu me interessei, que o cara é artista foda diferente. Sim. E tinha uma música dele que tava foda, tocando, né? Que foi ele e Rezinho, foi naquele tempo que eu conheci ele. Aí, mano, tem o que conhecer esse cara, velho. O contrato não tem, não, com a máscara, não. Ele quer a máscara, ele, tipo, a gente não tem data pra retirada da máscara. Ele não tem data, né? A galera disse, perguntei, vai tirar essa máscara quando? Mas acho que a parada massa é a máscara, né? É a máscara, é aquela curiosidade. É que o carro é anônimo, né, pô? É verdade. É a máscara, não é a máscara, não é a máscara. É a máscara, não é a máscara, não é a máscara. É a máscara invisível, tá ligado? Isso aqui é uma parada diferente quando a gente tá em algum lugar. É sempre, quando a gente viaja, sempre tem. Estatal, pô, aquele bicho ali é... É, ele é uma parada todo tipo, quando a gente viaja, tipo, é uma parada que você tem que organizar tudo antes. Que ele é reservado, realmente, daquele jeito. Não é nas câmeras, não, é em todo lugar. Tem que ter uma parada, tem que ter um quarto, tem que ter um quarto só pra ele, tá ligado? É pra ele tirar lá, quando chegar no quarto, ficar à vontade. Sempre o quarto dele é separado por conta disso, por conta dessa identidade que ele preza muito. Inclusive, é pouca gente conversa em relação a mais... Eu acho que tem alguma gente que fica o tempo todo dele nesse bicho. Quem é esse bicho, velho? Toda vez, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, chega a ser até... Não. Não, pô, é anônimo. É anônimo. É anônimo. É anônimo, cara. É visível. É alguém próximo a ele que sabe. Acho que só a família dele, né? A família. Cara, liga aí, a família não sabe, tá ligado? Na empresa não, na empresa ninguém vive ainda não, é tudo curioso. Então, tem esse esquema até... Anônimo é o quê? Anonimato. Até quando ele vai gravar lá, ele tem que passar a visão antes, porque ele gosta de ficar de boa. Ele e o produtor lá, pra não ficar muita gente lá por conta dessa parada do anonimato, né? Aí, é uma parada louca. Caralho, velho. Como é que tu vê o cenário do brega funk por aqui, no Recife e fora dele? Fora dele, a gente já tá ganhando um espaço massa, né? Fora, né? Acho que aqui já tá... Aqui, a engrenagem já andou há um tempo. O brega funk é uma parada... Tipo, quem vive o brega funk sabe que é de altos e baixos, tá ligado? Tu vai estar um momento lá em cima... E vai ter um momento que tu vai dar uma caidinha. Mas, novamente, se tu for um cara que trampo lá, tá lá, não corre todo dia... A parada vai dar certo. Lança a outra de novo e sobe de novo, é você saber lidar com isso também, né? Porque eu acho que é pelo fato, não sei se eu tô enganado, mas é pelo fato de ter tantos ali, tantas músicas sendo lançadas... Verdade. Uma em cima da outra, que acaba as outras sendo esquecidas. É uma parada que a galera sabe que pode mudar de vida, que eu acho que o cenário de MC de brega funk, ele aumentou muito, 100%, eu acho. Que onde você vai, com a unidade que você tá, você vê uns 3, 4 MCs ali. É saber você retirar, tirar dali o que você vê que, porra, esse cara é foda, velho. É isso, mas muito MC surgiu, muito, muito. Porque é uma oportunidade foda, tu pode mudar de vida, vai tirar a galera de muita coisa errada que pode tá fazendo. Muda o patamar, né? Vai mudar, muda o patamar, né? Se a pessoa for um cara cabeça que consiga administrar tudo, não tá mais. E a parada é também, é essa parada, né? Tipo, você tem que ser foda, né, mano? Teme-se, tem, mas tu tem que ser um cara diferenciado, mano. Tu tem que ter uma diferença ali, senão tu vai ficar no meio da multidão, velho. Eu acho que já tem muito, se tu não fizer uma coisa diferente, vai se destacar, né? Tu tem uma voz diferente, tu tem que ter uma pegada diferente, tu tem que tá com uma ideia diferente. É isso. Total, uma coisa que eu percebi agora, de todos esses artistas que tu falou agora, eu não me lembro de ter visto algum deles nessas polêmicas aí gigantes, que sempre tem, tá ligado? Tipo, vocês passam um bisu pra eles? É uma parada que eu prezo muito e até já cheguei até a discutir com alguns, a brigar por conta disso, né, velho? Eu quero ser reconhecido pela música foda que eu faço, pelo trabalho diferente que eu faço, de polêmica, mano. Já tem tanta gente, velho. Isso é uma parada que eu não costumo nem ver e passar a visão pra eles que uma hora ou outra vai estar atrapalhando na carreira, né, mano? É melhor tu ganhar um crédito de uma parada foda que tu fez, tipo, música foda, mano. Tipo, a música do cara é Brasil. Do que tu tá em polêmica se vão vendo com parada que tu só vai perder tempo, só vai te atrasar. E eu passo a visão pra ele que o foco é outro, o foco é o trampo mesmo, é o trabalho. Se tu for um cara persistente e tá lá, porra, essa ideia que eu vou fazer, mas eu não vou fazer outra. Vou fazer outra, uma hora vai dar certo. E polêmica, polêmica só entra quem quer, né? Pois é, exatamente. Teve uma situação lá em Jardim Brasil, que eu tava numa burreria, aí chegou um MC lá e tal. Aí falaram, ó, aquele bicho ali que brigou com fulano, ciclano, beltrano. Que é conhecido por brigar. Que é conhecido por ter treta, tá ligado? Ele deu aquela música dele ali, que foi foda, pai. É esse bicho aí, então. É um beijo que voltou com não sei quem. Tá ligado? É verdade. O nego fica querendo crescer em cima de confusão, só pra imagina ele, tipo. É uma visão que eu passo pra galera que eu trabalho, é isso. Vamos tentar evitar entrar em treta. Eu acho que dá muito trabalho essa parte, eu acho que ela atou, pelo fato de, tipo, os caras não terem essa mentalidade, né? É, e tem uma parada que a galera fala muito, não sei o que, copiou minha música. Copiou minha música. Essas paradas já rolou na empresa, o cara que, não, vou postar. O cara copiou, mano, tipo, a questão de capela, né? Que rola muito, que eu tô tirando essa visão também de quem trampa comigo, que é de fazer um trampo autoral. Usar o que a gente tem aqui, sem tá pegando o que tá lá fora, tá ligado? Que é o que a galera briga muito, não? Mas tu fez minha capela. Tu fez minha capela. É uma parada que a gente tem que parar com isso, mano. Parar de verdade com isso, essa parada de capela. Tem uma galera que massa, tem altas mulheres aqui que cantam com a voz foda, que a gente pode usar, homem também, tipo, a voz de GW é foda, mas eu tenho um cara também que eu trampo com ele, que é a UFL, que é um cara que eu tô trampando que eu sei que vai dar fruto, que ele tem uma voz foda também. Falta a galera dar valor o que é daqui, né? É. Vamos dar valor o que é daqui? É isso também. Mais uma hora ou outra vai entrando, vai. A galera vai ter que aceitar, porque a parada que a gente faz é com qualidade. Isso é um ponto muito foda, porque nós aqui, como criadores de conteúdo, nós sabemos que a galera daqui não ajuda, porra. Quem é daqui mesmo, tá ligado? Verdade, tô ligado, a galera não dá aquele apoio, parece que é como se fosse um inimigo, né? É, exatamente. Para o concorrente, mano, vamos dar valor ao que é daqui. Pois é, porra. Vamos fazer a parada com a galera que é daqui. Em vez de a galera ajudar o que é, tipo, um cara que mora ali, que é teu vizinho, pra ver, porra, meu vizinho é pica, porra. Verdade. Isso você tira até por onde você tá, né? Muita gente vem do mesmo lugar, mas não tá satisfeito, porque você é com uma parada massa, tu tem um carro legal, tu tem uma casa legal, tá se vestindo bem, não consegue, porra, a pau de chegar assim, porra, mano, são poucos que chegam, tipo, ao meu redor, mas eu tenho amigos que chegam pra falar, porra, mano, tenho maior satisfação de ser teu amigo, mano. Isso é foda. É pouco, mas tem alguns caras que chegam, mano. Mas os alunos, de verdade, sempre que você põe, vai ter um pouco isso, um pouco isso. Tipo, parada de inveja, tentaram furar o pneu do carro desse bicho, porra, bicho foda. Furou, porra. Furou, porra. Mais uma vez, mais uma vez. A pessoa parece que não pode ver você dando certo, né? Sorrindo, porra, isso incomoda muita gente, mas isso existe mesmo, mano. Isso existe até lá na produtora, que é uma galera que tem muita gente, e tem muita gente ali que tá te vendo ali, tu, porra, tu tá feliz, tu tá com a mina da hora, que graças a Deus eu tô, né? Agora, graças a Deus, eu tô sossegado em relação a isso. Arrumei uma pessoa foda, que é empreendedora também, o Amin. Aí é foda, tá ligado? Então, simplesmente, eu ajudo, a gente acorda de manhã no mesmo pique, a mesma pegada, quando eu tô largando de lá, ela tá largando, eu vou buscar, é o mesmo pique, é a mesma ideia, né? Aí é foda. Aí muita gente não tá bem, não, pô, tu tá com a mina massa, tu tá com emprego legal, independente de que às vezes tá ruim, tá bom, mas tu tá sempre sorrindo, mesmo que esteja foda, difícil tu tá rindo. E tem gente ali que tu nem imagina, tá incomodado com isso, mano. Tipo, eu passei por isso na empresa, um tempo desse, uma galera que eu não, uma pessoa que eu não imaginava, eu disse, cara, aí eu, porra, me decepcionei, mas é assim, o cara tem que tá atento a isso, né? Mas o pior inimigo é aquele que já tá do seu lado, velho. É verdade, a galera sempre falava em relação a isso, mas eu nunca ouvia, né? Por isso que a galera fala que conselho de mãe é o melhor que tem, é o que ela sempre fala, toma muito cuidado. Você só vai aprendendo de conselho de mãe, você tá fazendo a galera. Como você tá passando pela parada, né, porra, tô passando por isso, velho. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala, ah, tudo isso é gostoso. Verdade. Total. É o que a gente vive, esse mundo que a gente vive, né, é isso, mano. Vai ter um cara que não vai tá gostando, que tá se sobressaindo ali. Tem gente que acha que o mundo é o ladinho, né, porra. E vai chegar aí, aí, se tá suado. Corre todo dia, eu acordo cedinho, seis e meia da manhã, o trampo lá, sou o primeiro a chegar na empresa. Ninguém vê, né? Só me as comissas. E às vezes até aquele cara que tá contigo do teu lado, dizendo, vamos embora, mano, é nós lado a lado. Quando começa a ganhar, ele começa a querer desfazer da parada que tu plantou com ele, se ligou? Tu plantou uma parada foda com ele, aí, ali. É uma porra, cheguei aqui sozinho, sou foda. Sou foda, sou foda. Isso aí... Aí começa a empinar o nariz, aí a gente passa por isso, né? Infelizmente acontece, velho. Acontece até hoje, acontece essa parada, aí você saber lidar com isso, por isso que hoje tem a parada do contrato, né? O contratozinho que é onde você coloca cada pessoa no seu lugar ali antes, antes de acontecer uma parada, né? Porque quando acontece, se você tá contrato ali, aí tudo lindo. Tá resguardado, tá suado. É, tá maravilhoso. Tá escrito, cara. Tá antes ali, antes do artista crescer, o cara chega ali e conversa, ó, mano, uma parada daqui assim, vai ser assim, desse jeito e tal. Quando tu tiver num pato na massa, vai ser da mesma forma. É, porque principalmente, tu acha que acontece muito, nessa questão da tua área, principalmente, né, velho? Porque tu pega o cara do zero, lapida o cara todo, e o cara história, e depois o cara pode encher aqui. E às vezes, as pessoas que estão contaminando a mente dessa galera é a própria família, né? Sim. É quem tá dentro de casa ali, porque tu é o empresário. Só que tu não tem um artista só, tu tem vários artistas, aí tu chega com... carro, tu chega com uma roupa diferente, tu tá ali com tua mulher jantando em alguma parada, o cara, oxe, esse cara tá... Esse cara tá comendo meu dinheiro. E aí, mano, esse cara tá comendo meu dinheiro, aí chega lá na família e, oxe, esse teu empresário é um ladrão. Porque na mente da família da galera, a maioria dos empresários, esse empresário, oxe, esse cara tá te roubando. É, porque que ele não tem essa fama dos empresários, né? Tem essa parada, mas lá, tipo, a minha parada com meus artistas é bem aberta, mano, tipo, meu computador tá lá, o que eles quiserem ver, ele vai ver. Agora, tem uns que é mais ligado que os outros, né? Mas aí depende de cada um, mano. Tu quer aprender a parada, tu tem que estar lá, tu tem que ir acordar e aí. Tô precisando saber disso, que eu nunca vou negar de estar passando uma informação pra os caras que estão comigo na mão dia a dia. É interessante porque o cara é o próprio negócio dele. Então, um cara cabeça tem que saber administrar, né? Verdade. Tem que entender pelo menos o básico. Verdade. Eu não tô dizendo você, mas ele pode pegar um cara que tenta enrolar e ele sabe pelo menos o básico de... É verdade. De conseguir identificar alguma coisa, tá aí, né? É, essa é exatamente. E botar na cabeça de cada um artista que, tipo, a empresa vai tá lá, independente, né, mano? Porque às vezes o artista, ele cresce muito, ele tá numa situação foda, ele começa a achar que ele é maior do que o artista, mano. É uma parada que eu aprendi. Qualquer artista que ele imaginar que ele vai ser maior do que a empresa, o maior, o mais foda, ele tá assinando a decadência dele, mano. É porque a empresa vai tá lá com outros artistas e o cara que quer aprender, com o cara foda. É o que eu digo, todo dia tá chegando um talento novo, mano. Todo dia tem um talento na rua. Todo dia, todo dia. Todo dia nasce um talento novo. Então, até uma visão pros artistas. Pare com isso, de achar que é foda, é maior, pá, que o cara vai tá assinando a decadência dele. Saber respeitar quem chegou lá com o cara, quem tá lado a lado com o cara lá. Não é uma parada que eu falo pra todo mundo, até vocês aqui é um exemplo disso. Tu não vai chegar em nenhum lugar, mano. Sozinho, mano. Tu sozinho não vai chegar. Tu precisa dele. Tu precisa dele. Os livros ali. É verdade. Se eu tivesse eles, não ia tá rolando isso aqui, não, mano. Então, não é isso. E é exatamente isso. Beijo, Natan. Eu preciso de todo mundo. Eu tenho um cara lá que eu trampo também. É bom dar um alô também. Ícaro Digital. Salve, Ícaro. Salve, Ícaro. Que trabalha comigo. Braço direito também, que tá lá no trampo, no dia a dia. Manda um alô pra Henrique também, né? Parceiro meu que começou na trajetória. Dali. Tem uma galera que tá no dia a dia, mano. Que senão tu não vai conseguir nada. Tem essa parceria que eu tenho com o Rato lá da Lofan, que é um cara que me ajuda muito também. Ajuda muito em questão de tudo. A administração. Tem alguns artistas que eu tenho que é junto com ele, que é anônimo. Pop. E essa parceria, né? Tipo, que você não vai chegar em lugar sozinho não. Chegar não. Nem no sozinho não, mano. Tem que ter um cara ali, um cara que faz isso. E um dos problemas da galera é achar que vai. É. Tá ligado? A gente tem o projeto, o SheetCast, desde o ano passado. Foda. A gente deu uma pausa por causa da pandemia e outras coisas. Mas, tipo, a gente já chegou já pra pessoa. A gente tá aqui pra concretizar a verdade. A gente já chegou já pra uma galera. E aí, porra, vamos trocar ideia, tal, não sei o que. E se negar, pô, besteira. Não, eu tô criando o meu, eu não vou no seu. Tô ligado, tô ligado. Pô, merda, tá ligado. Em vez de um ajudar o outro. Porque, porra, tu aparece aqui aí, tu aparece lá e vê. Eu vou aí, tu vai aqui. Tá ligado? Eu posso ter um contato massa que vai precisar. Tipo, é o que eu falo, né? Graças a Deus, eu não tenho nenhuma treta com nenhum aqui, mano. Tipo, tem a galera lá que tem outra produtora. Eu vou, entro, saio, converso com todo mundo. É uma parada que eu procuro prezar. É a amizade, é o bom convívio. Porque eu, uma hora ou outra, aí ele vai precisar de mim. Eu vou precisar dele. Não adianta tu tá arrumando. O mundo gira, né? É, a velha, a palavra, o mundo gira, é. O meu posto tá aqui, esse cara aqui, ó, tá aqui, hein? Exatamente. Aí tu tem que tá trocando ideia com todo mundo. Fazendo parceria. Nem sempre também dá pra você dar, fazer parceria com todo mundo, né? Aí você vai fazendo com um, vai fazendo com outro. Vai fazendo com um idade. É, e mantendo a essência, mano. Mantendo a essência, sendo um cara de boa, tranquilo, sem arrumar treta com ninguém. Devagarzinho, o cara vai conquistar o espaço do cara, né? E no Vasco de Douro, velho? Treta com o MC lá, dos teus próprios MCs, já tem, né? Já, já teve e sempre tem, né? As pônegas são convicções. Tem. Teve e tem, né? Vai ter. Vai ter. Briga interna é aquela parada, é o ego, né, irmão? É o ego, né? O ego, ele... Quando tu começa a subir o teu ego, mano, tu começa querendo ou não. Algumas pessoas, e eu consigo visualizar isso, começa já... Se eu te trato de uma forma, já não te trato mais. Começa a destratar as pessoas. Isso aí o cara vai vendo. Vai tentando tirar aquilo ali, né? Mas acontece muito. Um querendo ser melhor do que o outro. Isso rola, rola muito. Um pouquinho de poder... É, é. Que você vai ver a verdade. Que começa a mostrar a verdade. E é uma parada que eu procuro trabalhar com os caras, é isso. Já passar a visão, mano. Isso aqui, porque é como a gente... É como se a gente fosse um vidente, né? A gente já passa a visão antes, olha, mano. A parada vai ser essa, isso, isso. Tu tem que ir... Cabeça no lugar, pé no chão. Mas uma hora ou outra acontece, mano. É inevitável, até porque é do ser humano, pô. É do ser humano. É de ser humano. Trabalhar com pessoas é complicado. Com pessoas e aquela parada mesmo, né? Pessoas que vieram de um patamar de vida de uma forma, então de outra. Exato. E é um choque, que é uma coisa muitas vezes que é rápido demais, né? Verdade. Aí acaba... Mas paciência, a vida ensina, e essa mesma galera que fez isso depois tá vendo que... Com certeza. Ou, mano, preciso trampar. E o foco é o trampo mesmo. O foco é isso mesmo. Aí a escola começa a dar certo. Quando dá tempo de se reajustar, né? É, acho que dá tempo, é verdade. E quando tem mais tempo, quando tem mais acabado o tempo, acabou. Você vai aprender da pior forma. A pior escola é a vida. E a melhor também, pô. Que bicho, não tem... Porque ela não dispensa não. Não tem uma coisa melhor do que você aprender o erro de outra pessoa, não, velho. Verdade. É a visão que eu passo, né, mano? E, tipo, o Dr. Ramo tem muito MC. Tem muito MC que deu muito certo. Tem MC também que deu muito errado, velho. O cara vai aprender com esses caras. Tanto que deu errado... É a visão que eu passo. A gente mesmo que não entendia de muita coisa, a gente teve que quebrar a cabeça em muita coisa. Muita coisa, quebrar a cabeça. É porque tu entrou aprendendo com os caras e foi devagar assim. Eu entrei aprendendo, pá, aprendendo, aí, errei, errei, errei. Ainda erro, né? Que é normal. Mas sempre buscando a excelência, o êxito, né? Total, total. Eu acho massa. Eu já pensei já em, sei lá, bolar um projeto. Até comecei com o tema, foi de tentar entrar na área, tá ligado? De tu brega funk e tentar... É porque eu sou um cara que eu curto fazer de tudo um pouco, sabe? Massa. Tipo, fora o podcast, eu já tive alguns outros projetos que eu já me meti já. E eu gosto de aprender, de estar vendo, de presenciar, de ter experiência. Foda. Porque, pronto, eu tenho o 22, mas com, sei lá, 25, 27, o cara tem uma história foda que eu já fiz e já fiz aquilo, tá ligado? Porque, por exemplo, uma parada que eu fico pensando, porra, o 22 tem muita gente por aí que tem alguma coisa ou outra no Spotify, no YouTube da vida e eu sou um desses caras. Massa. E isso é foda, tá ligado? Como é que, tipo, tu teria como falar um tutorial passo a passo de como começar ou algo assim? Eu acho que a gente começa mesmo a sacar essas paradas na dificuldade, né, mano? Quando tá na dificuldade que eu acho que é onde liga o alerta do cara, mano. Tenho que fazer uma parada diferente, parceiro. Na dificuldade, tu começa a imaginar o que tu vai fazer. Tipo, essa parada mesmo que eu tô do ramo do brega funk é uma parada foda. Mas como eu sou um cara que sou empreendedor, eu sempre tô ali pensando, mano, tenho que fazer mais uma parada, mano, que às vezes é que dá uma apertada, preciso fazer uma coisa diferente. O cara pode depender só desse lado. É, e como minha esposa que tá comigo agora, ela trabalha na área de estética, também, na área boa, eu já tô tentando me intrometer ali, ó, entrada em xerida ali e tal. Aprender! Uma hora eu tô ali entrando e é isso. Bom, é bom, né? Porque eu acho que o empreendedor, ele não pode tá dependendo só de uma parada só, né, que tem que ter ali o plano B. Exato. E é isso que eu sempre busco, o plano B. Quando dá uma apertada, eu vou ir agora, mano. Sempre dá, né? Ah, caralho, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem que ter o plano B, né? Tem que ter o plano B. É verdade, vou tirar de onde agora? Vou fazer como? Aí é basicamente isso. É a dificuldade que vai ligando um alerta pra o que é que tu deve fazer. Pra, tipo, dar um alô aí pra galera que vai assistir a gente aí, umas dicas que tu puder dar de, porra, eu tô querendo entrar na área do brega-funk, faço já umas músicas Quero cantar, tá? Foda, massa. Uma dica que tu pode dar, velho, pra esse pessoal. Uma parada massa que eu posso dar a essa galera que eu levo sempre pra mim, mano, o que eu falo sempre, uma parada que eu peço é tu acreditar no teu sonho, né? Acredita no teu sonho, irmão, porque o ser humano ele sobrevive, pelo menos, a minha gasolina, o meu combustível é isso, tá com o sonho, tá com a ideia, porra, eu quero isso pra minha vida. Acredita no teu sonho, não desiste, mano, não desiste, que é foda, tu vai bater na trave várias vezes, não vai dar certo, não vai, não vai, mas é ser persistente e acreditar no teu sonho, que é a gasolina do ser humano, é isso, mano, pra tu acordar todo dia tu vai ter que ter um motivo, né? Porra, eu tô acordando hoje porque eu preciso pagar aquela conta, vou trabalhar hoje porque eu preciso fazer isso, então, acredita no teu sonho, não desiste, vai em frente, mete em marcha, que uma hora ou outra a parada vai dar certo, vai ter um cara ali que vai te olhar, vai tá dando uma força tua e a parada vai entrar. Foco, né? Foco. Ou tenta viralizar no TikTok. É. Olha aí. Fazer uma parada massa, sempre diferente, que é o que eu falo, é isso, pra chamar a atenção da galera. Total. Me acredita no teu sonho e vai em frente. Eu acho que antigamente, há anos atrás, era muito mais complicado pela falta de rede social, tá ligado? Agora a comunicação que era mais... Mais zoadinha. É. Sabe? Hoje em dia com o TikTok e o Rio... Hoje é um digital, hoje é uma parada muito diferente, mano. Demais, pô. Que a pessoa consegue hoje conseguir fama mais fácil, fica mais fácil. Total. O único pedreiro tá aí, pô. É verdade. Um cara que, pô, nunca poderia imaginar que um dia pudesse ser conhecido mundialmente, velho. É, pode ser conhecido mundialmente. Pois é. E hoje em dia ficou fácil isso. Receba, 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 filhos. Isso é você, pô. Quando é com o cara daquele há anos atrás que conseguiriam, né? Não ia, mano. Pode estar mostrando o tempo desse e ele comendo pizza pela primeira vez. Foi, velho. É sério, mano. Eu não vi essa parada, velho. Ele comendo pizza pela primeira vez, velho. E que aí, mano? Leio do século XXI. Veio uma pizza. E nego nunca comeu pizza. E que aí? Tu tem ideia. E a internet salvou o cara disso, pô. É verdade. Tá ligado? Eu acho isso muito foda. Tem gente que inicia um projeto e deixa pra lá porque não tá dando o que ele tá esperando. Mas, mano, independente se é música, se... O Diaba 4, velho, tem que persistir. Tá ligado? É só um cara, né, velho? O podcast foi um exemplo da gente, né? Foi uma bicha... Quando a gente começou a ter ideia, não tinha aqui em Recife. A gente foi o primeiro podcast a ter em Recife. Bicho, se a gente tivesse um podcast aqui, velho. Aqui, daqui. E a galera também valorizar a parada daqui, né, mano? Valorizar a parada daqui. Vamos valorizar a parada daqui. É o mais complicado, velho. As pessoas têm uma trava... Tu acha que tu vai concordar comigo sobre isso? As pessoas têm uma trava do... Porra, mas já tem muito. Mas tem muito disso aqui. Eu não vou tentar porque... A parada é você, mano. Se você não pensar em... Vamos botar uma máscara. Mas pense que você, querendo ou não, é um produto que só existe você no mundo. É verdade. De podcast tem flow, pode pá, tem uns aqui pro Recife, tem uns foda. Mas quem tá parando pra assistir, um beijo no seu coração, ouve no seu carrinho, porra. Eu tenho certeza que não existe outro cara que nem eu, nem como é hoje. É verdade. É a parada que eu falo pra todo mundo que trampa, pra minha mulher que trabalha numa área de estética, que é uma parada que é muito enriquecedora também. Porra, tu tem que ter o diferencial. Tu tem que ser diferente. A galera tem que se identificar contigo. Não adianta tu, não, vou fazer uma parada igual aquela pessoa. Não, é tu, mano. É teu jeito, é tua forma de trampa ali que é o diferente. Exatamente. Lógico que tu vai mudar sempre pra ser o cara mais foda, né? É a diferença, mano. É o negócio, né? Se você vai abrir uma coisa que já tem muito, então faz uma coisa diferente. É verdade. Ele abriu um negócio de... Fala naquela porra. Petisco, porra. Petisco. Foda pra caralho, pandemia, show comendo no centro, ele te dá ali. Bora, galera em casa, né? Eu estou distante na caixa de pizza. Eu vendi, eu cheguei a vender o tempo. Mas parei. Mas de vez em quando, velho. Estou inventando alguma coisa. Eu estou... Botei minha mãe agora tentando pra vender um pastelado diferenciado aí. Uma ideia, amiga. É essa ideia, né? A gente tem que estar tendo plano B, plano C. O método é impossível. É, velho. Eu não trabalho, mas, bicho, eu sempre fico em busca de outra coisa, outra coisa, né? Foda. Tu tem que se abrir uma parada, assim, fora da curva, tal, uma coisa nova. Eu tenho essa parada de estética, né? E tem uma parada também que eu penso, é uma loja de roupa com a própria marca também. Pô, isso é muito foda, velho. Porque como eu também já trabalhei com roupa, tem essa parada. Eu vou precisar dos MC pra fazer... É verdade. Os caramelo que faz, eu penso nisso também. E já tá com a parte de estética, mano, pô. Tá ligado? Verdade. Tô esperando só cair mais... Mais algum dinheiro, né? É, outra coisa que eu... Tentando entrar é o negócio de roupa também. Massa. É uma marca própria. Pô, é porque por aqui, pelo menos na minha visão, não tem uma marca foda que é daqui. Tá ligado? Pelo menos eu não conheço. Eu curto o estilo streetwear. Tem umas marcas foda daqui que eu conheço. É aquela parada mesmo, né? Da galera valorizar o trampo da galera que é daqui. Tem uma galera que eu trampo que é NGD também. Que é uma marca daqui que até veste meus MC também. A BSW tá dando. NGD, tem o BSW, tem a galera da Taze, que é uma galera foda também. Diferenciada a galera também. Vai segurando aí o Instagram pra comprar roupa, galera. É, Taze, NGD, SW, essa galera é foda também. Já procurei e não consegui achar. Pra conseguir com a marca dessa. Fique conhecida mesmo, mas tu vai valorizar. Tem que ir embora. Usar uma roupa tese. Pra um negócio de desbarco. Então, isso aí, a gente tá fazendo esses... A galera mesmo que... E o trampo que é a galera da NGD. A galera tá fazendo esses trampo aqui. Pronto, alguns MCs, a galera vai, veste o MC. Tem o reino. Tem o reino que veste NGD. Tem o próprio anônimo. Tem... Pop. Tem a galera que veste também. A galera que veste Taze também. A galera que veste BSW. Porque, tipo, essa galera que vai fazer... Vai gosto de subir, tá ligado? Verdade, é quente. É visão, né? É visão, isso aí. Um vai crescendo junto com o outro. Uma parada dessa mesmo. Porque a galera tá vestindo. Um artista nosso tá vestindo. Viraliza mundial. Tá tocando Brasil. O cara tá lá. Com a marca do cara. A galera... Todo mundo vai querer saber. Mano, que parada dessa aí. Eu vou vestir. É uma visão até pra galera... Isso é bom até pra galera ver aí. Vamos patrocinar nossos artistas aí, meu rapaziada. Vamos mandar roupa. Se quiser patrocinar os castings aqui também. Quando eu tava pensando e... Pensando... Até criei a marca e tudo. Pra fazer... A primeira coisa que eu vi, bicho, é ter contato com o MC. É alguma coisa oito e meia, né? Oi? A marca. Qual? O que tu tinha ali, tu nomeia oito e meia, não sei o que. Não. Foi outra. É Raibel. Esse é conhecimento. Aí... Eu pensei, tipo, porra. A gente vai fazer isso aqui e vai tentar entrar em contato com os MC, velho. Mas... Porque, porra, a galera daqui escuta o quê? Brega funk, porra. Acompanha o quê? Esses caras, velho. É verdade. Fala, meu irmão. A gente dá as camisa pros caras. Bicho, quando tu for no show, usa aí. Ou quando tu quiser fazer uma história, usa aí. É tua. Tipo, os seguidores do cara é gigante, né? 50 mil, 120, um milhão. Dois milhão. A turma não tem... Eu não vejo a turma com destas de muitas marcas por aqui que tem essa visão, velho. Eu também não. Chegar junto desses caras, que é esse cara que vai fazer o negócio. Porra, se tiver, me desculpa aí, marcas, mas eu não tô tendo impactado com isso. É, também não. Mas vai chegar, vai chegar. Porque, tipo, tem toda uma construção de um artista, tá ligado? Um deles é o estilo. Querendo ou não, a gente, por assistir ou ter muito contato visual com uma pessoa, por ver em show, etc e tal, a gente vai, sem querer, querendo, se ligar na roupa, no estilo. O cara influencia. Exatamente, pô. O cara tá lá, pra cá do cara. É diferente. E a parada é diferencial, né? O cara chega lá, todo mundo tá de olho naquele cara ali, né? Porra, mano. Esperando o show do cara. O cara já chega, tem que ser um empate. Porque aí, isso é uma parada que a gente preza muito, que é o estilo, a roupa. Total. O diferente, o cara chega lá de uma forma diferente. Eu me importo pra careca do parado. Que é artista, né? A estilo é, porra... Até eu tento, de vez em quando, entrar na onda. O estilo é... Mas é, porque uma parada que a gente tava até conversando em off, antes de eu chegar, foi que é importante você marcar de uma forma ou de outra uma pessoa, tá ligado? Pra essa pessoa ali notar. Até porque quem não é visto não é lembrado. É verdade. Aí a pessoa já chega no estilo, pá, massa. Marcar a presença, né? Pois é, já aconteceu, daí pra festa, a galera me parar pra perguntar onde é que eu comprei roupa de beisebol, tá ligado? Ah, você tem muito isso dessa galera mesmo. É roupa inusitada, né? Diferente. Tem que, tem que dar ali mesmo, pô. Senão, como é que você vai se destacar no mundo? Vai dar, né, Du? Cara, tem que... Você tem que pensar, sempre falar uma caixa, bicho. O negócio é esse. Total. Você usa mais adidas? Gosto de adidas. Também. Eu também, eu também adidas. Eu gosto. Mas eu também adidas hoje também, mas eu sei lá. Meu tênis adidas, meu boné adidas. É foda, pô. Eu fã-boy adidas. Sim. Eu... Eu quero ainda não, véi. Uma marca... Influencia, vai influenciar a tua. Tal, pô. Questão de status, né, véi? Que aí você quer ainda não mexe muito no negócio de status. É verdade. É uma das primeiras coisas que ele quer fazer é isso aí, né? Trocar o armário dele. É uma das. Ganha uma grana. Mano, vou comprar aquela roupa que eu quero. Que é até isso. Eu já tinha isso. Até mais não, viu? Nossa, eu sou doido pra comprar aquele sapato. Até o cara começa a ter independência, começa a trabalhar, o cara gasta o dedo, o cara com essas paradas, que é o sapato e a roupa. Agora eu posso, véi. Agora eu posso. Vou ali comprar uma roupa. Qual a primeira coisa que tu, quando conseguiu até de boas coisas, tu olhou assim, caralho, eu vou comprar aquela merda lá, porque isso só tinha muito tempo. Porra, então, uma parada que eu comprei, que eu gastei uma grana assim, que foi uma parada. Mano, isso é uma parada simples, né? Mas quando eu comecei a ter uma graninha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o carro, graças a Deus. Primeira coisa. Uma parada simples assim, que eu nunca faria isso. Eu dizia, porra, eu nunca faria isso. O cara dá 500 conto no perfume, 600 conto no perfume. Ele dizia, eu nunca faria isso, mano. E hoje? Ah, e hoje? E hoje, agora não, que a situação tá difícil. Mas eu já fiz isso, eu vou pagar 500 conto nesse perfume. Aí tirar e pagar. Mas isso, e o carro, graças a Deus, minhas coisas que eu tenho dentro de casa. E é isso. A tendência é agora abrir a empresa da gente, né? A empresa da gente, que é uma parada que a gente quer fazer grande. Aí estamos trampando pra isso, né? Se Deus quiser, vamos conseguir. No estatal, pô. A empresa que tu fala do que? Da produtores. A minha, eu tenho a minha, né? A empresa, só que é o que? Lá é o escritório e embaixo é o estúdio. Que tá reformado, lá é foda. É uma área foda também, é massa. Eu reformei tudo. Depois eu vou passar lá, dar uma olhada. Pode ir. Só que pra o que eu quero mesmo, tá pequeno ainda, né? Que a gente sempre tem sonho grande, né? A parada que eu falei. Você tem que acordar com uma parada na mente. O que eu quero é ter uma empresa grande, foda. A maior daqui. E é isso. Estamos trabalhando pra isso. Já tá traçando um planejamento pra se tornar um bairro. A gente tá com uma parada de... Traçando meta. Cada artista a gente tem uma parada diferente, né? A gente senta com ele, faz o conogama. Como é que vai ser a semana dele. Quantas músicas ele vai lançar no mês. O trabalho lá é com cautela. Cada um. E os que querem, né? Tem os que vão pra lá quando querem. Tem os que tá mais presentes lá. É interesse. Cada um é uma forma diferente. Pois é. Tem que sempre dar um jeito, pô. Pronto. Por exemplo, aqui é o microfone de um, o microfone do outro. Aí eu vou juntando um mais um é dois. Vamos meter o terceiro microfone. Vamos juntar a câmera que eu tenho com a câmera que tu tem. É a parada. Todo mundo se ajuda e a parada dá certo. Exatamente, velho. Até porque é como você falou no começo, pô. Ninguém vai crescer só. É verdade. Não dá, pô. Sempre vai ter que ter um degrauzinho pra você se apoiar e subir, tá ligado? É do cálcio, saca? E saber ser grato, né? Todo mundo. Total. Saber ser grato por aquela pessoa ali. Quem ajudou, quem fez o cara. Por fora da minha vida. Saber isso que você só vai ter coisa boa. Plantar coisa boa pra ter lá na frente também, né? Não seja um cara ingrato. Não seja. O carnaval mexeu muito contigo. A ausência do carnaval. Na verdade, o setor de evento mesmo foi o que mais sofreu com essa pandemia, né? O setor de evento. Carnaval é onde a gente tem também a parada que a galera fala que é do... O décimo do artista, né? No carnaval, né? Que é onde o artista mais toca. Mais lucra. Mais toca, mais lucra. É no carnaval. Essa ausência do carnaval, eu creio que muita gente sofreu. Troxa. A gente já vem sofrendo há um tempo, né? Dois anos aí sofrendo. Essa galera aí toca, não toca. Aí chega um evento, é cancelado. E não tem a quantidade de show que tem. E é isso que eu falei. É viver de digital. Agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Tem alguns lugares que eu estava vendo também. Ontem que eu estava vendo o jornal Bahia já liberou. O público já liberou também. Sem entrada de máscara, já liberou 100%. A tendência é essa. Devagarzinho entra aqui também. Que aqui a galera de efeito também é foda. Vai ter show comendo no centro, viu? Verdade. Liberar tudo. Inclusive, São João já está liberado. Em Caruaru e Garanhuns. Inclusive, estarei lá. Irei sumir. É bom. Faz tempo que eu não vou ali para o São João do Caruaru. Mas é massa, velho. Friozinho, tempo. É foda. Demais. Para a gente finalizar aí. Tem alguma coisa para dizer aí para o pessoal? Só agradecer o convite de vocês mais uma vez. Dizer para a galera que a gente se encontra. É um recadinho, né? Pode ir. A gente agora trabalha na... Tipo... A minha empresa mudou. Era TP no começo. Agora também é PK. Permanece as duas. Só que é a PK Record. Por conta dessa parada de pouco. É a PK. Tem o Instagram da PK que eu vou deixar aqui. É a PK Record também. Pode deixar. Se a galera quiser entrar em contato, quiser gravar som lá também, a gente está aberto a parceria. E é isso, macha. Foco. Segue muito aí a gente aí. A PK Record e a galera aí. Dá uma valorização. Valorizar o trampo da gente. Valoriza o que você tem aqui, rapaz. Porra, eu fico muito grato em poder trocar uma ideia contigo, tá ligado? Acho fenomenal. Top. Fora que você, com toda a dimensão que tem, arrumou espaço aí na sua agenda para vir aqui, isso é muito foda, que é o que ele está falando, tá ligado? Valorizar o que é daqui, o que é nosso, tá ligado? Independente do tamanho. Sem frescura, tá ligado? Sem frescura. Tem muito cara daqui, o cara fala, as caras... Então, imagino, é isso, valorizar, pô, é isso que eu falo mesmo. Por isso que a gente valoriza os artistas que estão começando. Tem vários lá na empresa e valorizar o que é da casa, porque quando dá fruto, quando a parada vira, todo mundo quer colar, né? Exatamente. Então, eu estou aqui logo no começo, e quando o bagulho ficar louco, eu vou estar aqui novamente. Oxi, é, você é muito mais do que convidado, meu amigo. Eu já estava muito e era. Olha, uma das coisas que, velho, que eu gosto de ser muito grato às pessoas, tá ligado? Verdade, isso é verdade. E, tipo, pessoas que ajudam, velho, no começo, coisa do tipo... Sempre vai ter a gratidão, sempre vai ter o lugar, velho, do cara ali. O cara nunca vai esquecer. Porque é fácil, mas depois que o cara está grande... Mas, quando está no começo, que a gente vê quem realmente está disposto, quem... A mensagem está sendo dada, você e você, caba safado, você rejeitar o convívio. Tá ligado, hein? Pelo menos eu respondo, pode dizer que não está com espaço na agenda, tá ligado? Eu invento uma desculpa, mano. Mas, porra, nem para responder, velho. É, 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 porra. A mensagem está dada, vamos... Vai estourar dessa porra aqui, vem com nem ninguém. Ah, é verdade. Já foi. Mas é isso, velho, muito obrigado. Satisfação, satisfação também. Você, porra, já está... Só vou falar, olha o cara em tal dia aí que a gente desenrola, não tem boca. Falou. Vamos embora, vou trazer alguns artistas também para vocês que estão trabalhando. Ah, eu estou maluco. Até só falar, a gente tem agenda aí, deixar marcado e... Demorou. E é isso, valeu, galerinha. Muito obrigado por eu ouvir ou assistir até aqui. Todos os links das redes sociais e outras coisas vão estar tudo aqui na descrição. No YouTube, Spotify, se o Dizia tiver descrição que eu ainda vou... Não sei se tem, mas se tiver vai estar lá também. Onde tiver descrição vai estar. Vai ter. Beleza? Segue lá o mano, segue a gente também. Segue a PK Record. Segue a PK, porra. Se você ainda não consegue seguir, vacilo, vou abrir vacilo você. Tem uns caras aqui, DKZ e Natan que estão aqui ajudando a gente. Sem eles, isso aqui tudo não seria possível. Muito obrigado. É isso, até mais e até o próximo episódio. Um beijo.